Muito bem, estou aqui novamente o professor Aguimar Ferreira, sejam todos bem-vindos para mais essas dicas especiais, vocês que estão se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Alagoas, tá certo? Eu tenho hoje aquelas dicas mais que especiais que vai ajudar vocês no momento da sua prova, tá certo? No momento que você estiver enfrentando aquele obstáculo que vai ser a prova do seu concurso público. Antes de nós iniciarmos como sempre, eu quero desejar a todos vocês sucesso absoluto, quero desejar a vocês a conquista dos sonhos de vocês. Lembre-se sempre, galera, lembre-se sempre, na nossa vida nós temos as nossas dificuldades, todas as pessoas têm os obstáculos do dia a dia, mas os obstáculos, os problemas existem para serem vencidos e superados, ok? Não desistam do sonho de vocês, não desistam de buscar o sonho de vocês, a conquista do sonho de vocês. Coloque foco no seu objetivo, tá certo? Veja que nós temos que traçar os nossos objetivos, ok? Nós temos que traçar os nossos objetivos, saber aonde nós queremos chegar. Mas vocês precisam o quê? Colocar foco no seu objetivo, o seu olhar, o seu pensamento tem que estar voltado para o seu objetivo para você alcançar e conquistar o seu sonho e vencer qualquer tipo de problema que vier querer atrapalhar você ser aprovado no seu concurso público. Beleza, galera? Veja bem, então, pega aí o seu papel, pega aí a caneta, pega aí o seu caderno de anotações para você começar a anotar essas dicas especiais. Querendo, vá lá no meu Instagram, arroba prof.aguimar, arroba prof.aguimar, que eu vou ter prazer de te receber, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá e eu vou te responder com toda certeza e com todo carinho. Beleza, galera? Muito bem, olha só, vamos começar aqui. Veja bem, sobre a Lei Estadual 5.346, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas. Veja bem, nós vamos iniciar com essa dica a respeito da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que é uma força auxiliar e reserva do Exército, cuidado, que esta informação a banca pode trazer de diversas formas, ok? Força auxiliar e reserva do Exército. É uma instituição permanente. Por que ela é permanente? Porque a atividade da Polícia Militar, ela tem uma característica continuada, ok? É uma instituição permanente, organizada na base da hierarquia e da disciplina. A hierarquia, que ela está de forma vertical na Polícia Militar, tá certo? Nós vamos falar mais adiante mais detalhes a respeito da hierarquia e da disciplina. E no caso da disciplina, está de forma horizontal, alcança todos os policiais, independente do posto, independente da sua graduação. Subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do Estado, ok? Não esqueçam que aqui ainda, não perde aqui a característica da hierarquia, tá certo? Da subordinação hierárquica. Agora, o Estatuto diz que ela é subordinada à administrativa e operacionalmente ao governador do Estado. Cuidado que a banca pode trazer aqui subordinado à administrativa ao governador do Estado e operacionalmente ao comando geral da Polícia Militar, ok? Toma cuidado com isso aí. Anota aí, faça aí a sua anotação. Incubida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem. Cuidado aqui. A banca, ela pode colocar aqui no lugar de ostensiva, preventiva, tá certo? Embora a Polícia Militar exerça essa atividade de prevenção, ok? Mas, nesse primeiro momento, o Estatuto diz que ela é incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem. O que é a preservação da ordem? É quando tudo está normal. Tudo está legal. A Polícia Militar está ali presente de forma ostensiva. O agente da polícia está ali fardado, está ali com a sua viatura, está ali com seus equipamentos, com as suas armas, para preservar a ordem. Para manter aquilo que está tudo normal. Está tudo bem. E a Polícia Militar é incumbida dessa atividade de preservação da ordem pública. Beleza, galera? Muito bem. Olha só aqui, eu chamo a atenção de vocês. A Polícia Militar, para fins de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro, ok? Lembra que nós falamos aqui, agora há pouco, que a Polícia Militar, ela é subordinada administrativamente e operacionalmente ao governador, ao chefe do executivo. Agora, para fins de defesa interna, o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas nos diz, para fins de defesa interna, ela é subordinada diretamente ao Exército Brasileiro. E deverá estar adestrada para desempenhar os trabalhos pertinente à missão supra, veja bem. Deve estar adestrada, treinada, capacitada para apoiar o Exército Brasileiro para fins de defesa interna. Ok? Anota essa dica aí. Possivelmente isso vai estar na sua prova, ok? Deixa o seu like aí, galera. Deixa o seu like, manda aí um zap para os seus amigos, que você sabe que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, beleza? Queira o bem do seu amigo, chama ele para o canal do Monster Concurso, tá certo? E deixa aí o seu like. Quero lembrar vocês também do Monster Flix. Já ouviu falar? A maior plataforma de estudo para concurso público do Brasil. Monster Flix. Vai lá, faça o seu cadastro. Você vai ver todas as novidades, todas as ofertas que o Monster Concurso tem para todos vocês. Ok? Olha só. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional, da corporação e em decorrências das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constitui... Aqui você vai ter uma atenção. Categoria especial de servidores públicos. Denominados militares. Cuidado que a banca, ela pode mudar esse finalzinho dessa informação. Categoria comum de servidores públicos. Categoria extraordinária de servidores públicos. E ainda que denominados militares, denominados servidores da segurança pública. Ok? Tenha atenção que a questão pode vir de várias formas para você. E você tem que interpretar, você tem que ler a questão e resolver com muita calma. Resolver com muita calma. Porque a banca, galera, ela vai vir para te induzir ao erro. Ok? Para te induzir ao erro. Beleza? Muito bem. Anota aí para você não errar. Para você não errar. Olha só. São militares de carreira. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Nesse slide aqui e no próximo que eu vou mostrar para vocês. São militares de carreira. Aqueles que, oriundo do meio civil, ok? Concluam cursos de formação policial militar. Em todos os níveis ou de adaptação de oficiais permanecendo no serviço militar. Onde que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa dica? Militares de carreira. Aqueles que concluam o curso de formação da polícia militar. Militares de carreira. A banca poderá mencionar os aprovados em concurso público. São militares de carreira, oriundo do meio civil, aprovados em concurso público. Percebam aqui que aqui o militar de carreira, ele já concluiu o curso de formação policial militar. Ele foi aprovado em concurso público? Sim, óbvio. Foi aprovado em concurso público. E já concluiu o curso de formação policial militar. Não confundam o policial, o militar de carreira, galera, com os militares temporários. Percebam que aqui agora, os militares temporários, aqueles que é oriundo do meio civil, ou seja, da sociedade, você, por exemplo, você, que está se preparando para o concurso público, são matriculados após concurso público para frequentar curso de formação policial militar ou de adaptação de oficiais. Percebam aqui, então, a diferença. Que o militar de carreira, ele foi aprovado no concurso público e já concluiu o curso de formação. Ok? Ele já é um militar de carreira. Aquele oriundo do meio civil, você, quando você for aprovado no concurso público, você concluir o curso de formação policial militar, você será, então, um militar de carreira. Ok? Agora, veja a diferença do militar temporário. Você que foi aprovado, ou será aprovado no concurso público da Polícia Militar do Estado de Alagoas e foi matriculado no curso de formação, enquanto estiver ocorrendo aqui, acontecendo o curso de formação, você será considerado um militar temporário. Anota essa dica aí e já vale aí mil likes. Já vale aí mil likes. Anota essa dica aí, pelo amor de Deus, que certamente estará na sua prova. Ok? Não confundo militar de carreira e o militar temporário. Querendo, vá lá no meu Instagram, arroba prof.aguimar. Deixa lá a sua mensagem, ok? Deixa lá o seu elogio, galera. Deixa lá a sua crítica e nós vamos crescer juntos. Beleza? Show demais da conta? Vamos partir pra cima. Tem dica demais aqui hoje pra vocês. Ok? É o Monster Concurso, sempre presente, oferecendo esses materiais, esses conteúdos para ajudar na sua aprovação. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada. Lembra que eu disse lá no início, quando eu citei que é uma instituição permanente? Lá no início, na primeira dica, eu citei a característica da atividade continuada, ok? Que casa com a instituição permanente e devotada às finalidades da corporação. Voltadas para as finalidades da corporação, ok? Porque a carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Por que que aqui, galera, não está a carreira policial militar exclusiva? Por que que não está que é exclusiva do pessoal da ativa? Por que aqueles policiais que estão na reserva remunerada, eles que se encontram na situação da reserva remunerada, eles podem ser convocados, eles vão sair da inatividade, eles vão sair da inatividade e vai passar para a ativa. É por isso que estar privativa do pessoal da ativa. Porque caso fosse exclusiva do pessoal da ativa, não poderia ter essa alteração de situação que nós vamos falar mais para frente. Ok, galera? Beleza? Então, a carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Agora sim, veja aqui, que é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da polícia militar. Privativa de brasileiro nato. E para o soldado? Pode ser o naturalizado? Pode. Ok? Agora, o estatuto definiu que o oficial tem que ser brasileiro nato. Anota essa dica aí, galera. Anota isso aí. Você querendo interagir comigo, vá lá no Instagram, deixa lá a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou te responder. Tá certo? A respeito dessa matéria específica do estatuto da polícia militar. Ok? Não tem problema nenhum. Beleza? Show demais? Vamos partir para cima aqui. Olha só. A polícia ostensiva. Nós vamos ver aqui agora uns conceitos importantíssimos, esses conceitos, para você estudar, para você memorizar, para você compreender. Veja bem. A polícia ostensiva, o que que é? O estatuto diz que é o ramo da polícia administrativa. Então, cuidado aqui, cuidado, que a banca pode mudar essa informação e te induzir ao erro, dizendo que polícia ostensiva é o ramo da polícia operacional. E você ser induzido ao erro. Ostensiva, ostensiva, viatura, presença da polícia é operacional. Agora, veja o que que é a informação. É o ramo da polícia administrativa que tem atribuição à prática de atos de prevenção, lembra? Atos de prevenção e repressão destinadas à preservação da ordem pública. Ok? É o conceito de polícia ostensiva. A ordem pública é a situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade. Então, se a polícia tem essa incumbência de preservar a ordem pública, de preservar essa convivência pacífica da sociedade, de preservar, galera, essa convivência harmoniosa da população. Olha o papel importante da polícia militar nesse conceito de ordem pública. É uma das competências da polícia militar, ok? Veja a função importante que você vai praticar. Olha só o posto e a graduação. O conceito de posto e a graduação. Tudo que se vê na sua prova relacionado a posto, quer dizer, dos oficiais, ok? Ela está direcionando aos oficiais. Tudo que for relacionado à graduação são as praças, ok? Então, veja que posto é o grau hierárquico privativo do oficial. Agora, veja que o posto é conferido por ato do chefe do poder executivo, do governador. Ok? Chefe do poder executivo, o posto. Agora, a graduação, que é o grau hierárquico privativo das praças, conferido por ato do comandante-geral. Posto, conferido por ato do governador, chefe do poder executivo. Graduação, conferido por ato do comandante-geral. Show demais? Beleza? Muito bem. Anota isso aí. A hierarquia, que é a ordenação da autoridade nos diferentes níveis dentro da estrutura policial-militar. Lembra que eu disse? Que a hierarquia está na vertical. Ela vai falar de níveis. Cuidado para você não trocar a hierarquia com a disciplina, que, por sua vez, é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamento, normas e dispositivos que fundamentam a organização policial-militar. A disciplina, observância das normas, é todo policial-militar, do menor ao maior. Não importa que a graduação ou posto. Todos voltados, observando as leis, observando as normas, é a disciplina. Ok? Beleza? Veja bem, o policial-militar temporário, condição de serviço ativo transitório exercido por policial-militar, quando oriundo do meio civil para frequentar curso de formação ou adaptação de oficiais. Lembra? O militar de carreira, lembra aquela dica que eu te dei aqui agora há pouco? E o militar temporário, aquele que foi aprovado no concurso público e está matriculado no curso de formação. Beleza? Esse é o militar temporário. Não esqueça isso. Mais uma vez, não esqueça o militar temporário e o militar de carreira. Lembra? O militar de carreira é aquele que é oriundo do meio civil. Está certo? E concluiu o curso de formação policial-militar. É o militar de carreira. Já o militar temporário é aquele oriundo do meio civil, aprovado no concurso público e matriculado no curso de formação. Beleza? Muito bem. Veja bem aqui o cargo e a função. O cargo, que é o encargo administrativo previsto na legislação da corporação, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente, devendo ser provido e exercido na forma da lei. Ok? O cargo, diferente da função. O policial militar, ele vai ser aprovado no concurso público e vai ocupar o cargo de policial militar para exercer a função do cargo. Para exercer a função. A função está dentro do cargo. A função está embutida no cargo. É o exercício do cargo, através do conjunto dos direitos, obrigações e atribuições do policial militar em sua atividade profissional específica. Ok? Beleza? A função está dentro do cargo. A função é o exercício daquele cargo. As atividades daquele cargo. Beleza? Anote esses conceitos aí, dessas dicas especiais para todos vocês. Ok? Que eu tenho certeza que vai te ajudar. Veja bem aqui, galera. A deserção e o ausente. Sobre a deserção e o ausente. Esse conceito. A deserção é a situação em que o policial militar deixa de comparecer, sem licença, à unidade onde serve, por mais de oito dias consecutivos. A deserção, o policial militar, ele não vai trabalhar. Ele deixa de comparecer na sua unidade de comando. Percebe? Por mais de oito dias consecutivos. Cuidado aqui, que a informação que o estatuto nos traz, que na deserção, o policial não vai, ele não comparece à sua unidade de comando, sem licença, sem autorização. Ele simplesmente não vai trabalhar por mais de oito dias consecutivos. É o desertor. Ok? Já o ausente, é a situação em que o militar deixa de comparecer ou se afasta da sua organização por mais de vinte e quatro horas consecutivas. Na deserção, o policial não vai à sua unidade de comando. Ele não comparece. Sem licença, sem autorização. Qual o prazo? Por mais de oito dias consecutivos. Já o ausente, o policial, ele deixa de comparecer, ele não vai à sua unidade de comando ou está de serviço e sai sem autorização. Ele se afasta da sua organização. Qual que é o período? Por mais de vinte e quatro horas consecutivas. Ele é o ausente. Considerado ausente. O policial, ele não comparece por mais de vinte e quatro horas consecutivas. Se ele comparecer, ele apenas foi ausente. Ok? Mas a situação pode mudar. Se ele desaparecer, ele não comparece. Passou vinte e quatro horas consecutivas. Nesse primeiro momento, ele é considerado ausente. Ok? Ele é considerado ausente. Mas ultrapassou aí os oito dias consecutivos. Ele é considerado desertor. É a deserção. Beleza, galera? Show? Muito bem. A hierarquia disciplina, que são a base institucional da polícia militar. A hierarquia é estabelecida por postos e por graduações. É o estatuto aqui reafirmando pra vocês, ok? Que a hierarquia, ela está direcionada nos níveis, na linha vertical dos postos e graduações. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Ok? Cuidado aqui. Cuidado que a banca pode trazer, que a autoridade e a responsabilidade crescem com a disciplina. Tá certo? Com o grau hierárquico. Anota isso aí. Show demais da conta? Olha só. A disciplina baseia-se no regular e harmônico cumprimento do dever de cada componente da polícia militar. Percebam aqui que a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre os militares da ativa, da reserva remunerada e dos reformados. E nós vamos reforçar essa informação, dessa dica, mais pra frente um pouquinho. Daqui a pouquinho, nós vamos reforçar a respeito da hierarquia, tá certo? E da disciplina. Então percebam aqui que a disciplina baseia-se no regular e harmônico cumprimento do dever de cada componente da polícia militar. Manter a disciplina, policial. Manter a disciplina. Ele cumprir de forma regular, constante e harmônica. Cumprir todas as normas. Cumprir todas as leis. Ok, galera? Eu sempre gosto de dizer pra vocês qual é o limite da atividade do policial. Qual é o limite da ação do policial, do agente de segurança pública? Qual é o limite? O limite, o limite, galera, é a lei. O limite é a norma. É a norma. Ok? Então, o policial vai agir até onde a lei deixar que ele aja. Até onde a lei permitir. Até onde a norma dizer que ele pode. Tá certo? E a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Entre os militares da ativa e da reserva remunerada e os reformados. Muito bem? Ok? Beleza? Estão gostando aí? Deixa o seu like. Estão gostando? Vá lá no meu Instagram, arroba prof.agmar, que eu vou te receber com o maior prazer. Deixa lá a sua crítica. Deixa lá o seu elogio também, pô. Deixa lá o seu elogio aqui. Tá certo? Que eu vou gostar. Beleza? Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa aqui agora. Pra dar tempo de você tomar uma água, tomar um café. E daqui a pouquinho a gente retorna com mais dicas. Com mais dicas. Tá certo? Que eu tenho mais dicas boas demais da conta aqui pra passar pra vocês. Daqui a pouquinho a gente retorna. Valeu. Oi, galera. Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos. Sou daquilo da Alçalmosa. Sou policial penal. Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster. Claro, no começo, mas tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Isso devo muito, né? A equipe, porque, igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Ficou muito feliz, honrado. Fiz muito amigo. Muitos amigos nessa caminhada toda, com os professores, com a equipe. Ô, Ropção. Ei, né? Você assistiu o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Peguei o controle. Ropção, uma pipoquinha lá, cara. Uma pipoquinha pra gente assistir aqui. Demora, né? Filme sem pipoca não é filme não, né? Calma, 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 Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil, o Monster Freaks, meu querido. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, tá do sofaleiro. Sem anuidade, sem mensalidade, simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterfreaks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, aquilo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br Ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Muito bem, estamos aqui novamente pra nós darmos continuidade às nossas dicas especiais. Você que está se preparando aí para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Beleza, galera? Vamos dar continuidade aqui porque tem muita coisa pra gente ver aqui, tá certo? E pra você fazer as suas anotações. Importantíssimo anotar. Importantíssimo depois você passar limpo as suas anotações. Importantíssimo você ler e reler as suas anotações que você vai memorizando, ok? Isso vai te ajudar na hora da prova. Falando do cargo do policial militar, O cargo é considerado vago a partir das seguintes situações. Tenha atenção aqui agora. Certamente isso vai estar lá na sua prova. O cargo vago do policial militar. Ele é considerado vago na data da sua criação. Criou o cargo, ele já é considerado vago, ok? E na data da exoneração do titular. Criou o cargo, ele já está vago. Ele foi ocupado, ok? Ele foi ocupado. O titular que ocupou esse cargo, ele é exonerado. A partir da data da exoneração daquele titular, o cargo, ele se torna vago. Somente nessas situações não. Não, tem outra aqui, veja bem. Considera-se também vago o cargo do policial militar, cujo ocupante tenha falecido, a partir da data do falecimento, sido considerado extraviado ou desertor, a partir da data do termo de deserção ou de extravivo. Veja aqui que o estatuto trouxe a informação exoneração do titular e ocupante. O titular e o ocupante. Então a banca pode trazer a respeito do ocupante daquela vaga ou o titular daquela vaga naquele cargo, ok? O comandante-geral da polícia militar é uma informação importante, mas ela é simples, porém importante, que ele possui, o comandante-geral da polícia militar, possui honras, regalias, direitos, deveres e prerrogativas de secretário de Estado. Ok? Secretário de Estado. Cuidado que a banca pode mudar aqui de ministro de Estado e por aí vai. Beleza? Secretário de Estado, inclusive, referendar atos administrativos. O que é referendar atos administrativos? Assinar. Assinar os atos administrativos. Tá certo? Inclusive, assinar ato administrativo. Mesma prerrogativa que tem um secretário de Estado. Referendar atos administrativos. O comandante-geral da polícia militar pode. Beleza? Muito bem. Anota isso aí. Olha só. É incumbência dos subtenentes e sargentos assegurar o quê? Observância minuciosa e ininterrupta das ordens, regras de serviço e normas operativas por parte das praças. Ok? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai observar? Quem é que vai assegurar que as praças estão cumprindo as ordens? Estão executando as suas atividades? Os subtenentes e os sargentos. Ok? Diretamente subordinadas. Bem como a manutenção da coesão e da moral das mesmas em toda circunstância. Então, está lá os praças. Os subtenentes e os sargentos estão de olho. Assegurando a observância e o cumprimento das normas e das ordens. A exclusão do serviço ativo da polícia militar e, consequentemente, o desligamento da OPM. O que é a OPM? É a Organização Policial Militar. A que estiver vinculada à polícia militar será feita mediante o quê? Nós estamos falando de exclusão do serviço ativo. Transferência para a reserva remunerada, a reforma, a demissão, o licenciamento e a anulação da incorporação. Anota essa dica aí. Anota essas dicas aí. Nós estamos falando de exclusão do serviço ativo. E, consequentemente, o desligamento da OPM, a Organização Policial Militar. Será feita mediante transferência para a reserva remunerada, reforma, demissão, licenciamento e anulação de incorporação. Agora, veja bem, que o licenciamento e a anulação da incorporação é ato do comandante-geral da PM. Ok? É ato do comandante-geral da PM o licenciamento e anulação de incorporação. Agora, cuidado, que a transferência para a reserva remunerada, a reforma e a demissão é ato do governador. Ok? É ato do chefe do poder executivo. Tá certo? Ato do chefe do poder executivo. O licenciamento e anulação de incorporação é ato do comandante-geral da PM. Beleza, galera? Tome nota aí. Tome nota aí. Grifa essas formas de exclusão do serviço ativo. Ok? Grifa isso aí. E não esqueça. E leva esse conhecimento para a sua prova. A passagem do policial militar para a situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetuará a pedido e ex-ofício. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Não confunda a passagem para a situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, com a passagem do policial militar para a situação de inatividade, mediante reforma. Não confunda, mediante reserva remunerada, com a reforma. A reserva remunerada, o policial passará para a reserva remunerada a pedido ou ex-ofício. A pedido é ele fazer o requerimento. O policial militar vai lá e faz o requerimento. Já cumpriu todos os requisitos. Já possui todos os requisitos para ir para a reserva remunerada. Ok? Então ele vai fazer o requerimento. Beleza? Um pedido. Como pode ser por ex-ofício? O que é ex-ofício? Não depende dele. É a autoridade administrativa que determina aquele policial militar para a reserva remunerada. Ok? É ex-ofício. Agora, veja aqui, galera, que a passagem do policial militar para a situação da inatividade, mediante a reforma, se efetua ex-ofício. Ok? Se efetua ex-ofício. Na reforma, o policial não vai fazer o pedido. Na reserva remunerada, sim. Ele vai fazer o pedido ou pode ser ex-ofício. Para a situação, mediante reforma, ex-ofício. Está certo? Veja bem. Não. Não. Já coloquei grifado aqui para vocês. Não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido. Lembra que a reserva remunerada pode ser tanto a pedido como ex-ofício. Não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido o policial militar que estiver respondendo inquérito ou processo em qualquer jurisdição. Seja natureza criminal, seja natureza administrativa, respondendo a qualquer inquérito ou processo em qualquer jurisdição, seja administrativa ou criminal, percebam? Não. Não será concedida transferência para a reserva remunerada. Cuidado. Que a banca vai especificar um processo, um inquérito. Vai especificar uma pena. E induzir você ao ião. Cuidado. Beleza? Vamos partir aqui? Agora veja bem que eu trago as dicas do regulamento disciplinar. Até esse exato momento, nós falamos das dicas especiais do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Agora nós vamos passar aquelas dicas maravilhosas, galera, que vai ajudar você na hora de fazer a sua prova. Vai por mim. Do regulamento disciplinar. O Estatuto da Polícia Militar, ele trouxe a informação da hierarquia e da disciplina. Quão importante é a hierarquia disciplina? E pra vocês memorizarem, o regulamento disciplinar traz de cara essa dica pra vocês. Que a hierarquia militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e graduações. Percebam aqui que fala de níveis postos e graduações que constituem a carreira militar na conformidade do estatuto que nós vimos agora há pouco. E que investe de maior postos e que investe o de maior postos ou graduação ou de cargo mais elevado. A hierarquia, percebam, postos e graduações que estão na linha vertical do maior ao menor, do menor ao maior. É a hierarquia. A hierarquia, a disciplina, ela está de forma horizontal. Anota essas informações da hierarquia e da disciplina. Leiam mais a respeito que estará presente na sua prova. Pois a disciplina policial militar é a rigorosa observância. É o acatamento integral das leis, da norma, por parte de todos os policiais e de cada um. Veja aqui. Regulamento, normas, exposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever. Por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo policial militar. Percebam aqui que é como se todos os policiais militares, independente de posto e graduação, porque aqui nós estamos falando de disciplina. Aqui não é importante o posto ou a graduação. Para a hierarquia, sim. Para a hierarquia, deve-se observar o posto ou a graduação. Deve-se observar. Ok? Da disciplina, não. A disciplina não importa o posto. A disciplina não importa a graduação. A disciplina importa o quê? O perfeito acatamento integral das leis, das normas, dos dispositivos legais. Ok? Alcança todos os servidores policiais militares. Ok? Beleza? Muito bem. Agora, eu trago aqui para vocês uma questão. Vem comigo. De acordo com o decreto 37042, o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas. O comportamento das praças espelha o seu procedimento civil e policial militar e deve ser classificado nas categorias. Percebam aqui que a questão nos diz a respeito do comportamento. Nós temos que descobrir aqui o comportamento das praças e o seu procedimento civil e policial militar, a classificação nas categorias de excepcional, ótimo, bom, insuficiente, mal e intermediário. Esta classificação do comportamento do policial militar, esta classificação, ela está certa ou está errada, galera? Está certa ou está errada essa questão aqui? A classificação do comportamento das praças, está certa ou está errada? Eu digo para vocês, eu digo para vocês que essa questão a respeito do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Alagoas, a classificação do comportamento das praças, ela está errada. Por que que essa questão está errada? Porque o comportamento das praças espelha o seu procedimento civil e policial militar e deve ser classificado nessas categorias. Excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. Aquele intermediário não existe. Ok? Aquela classificação intermediária não existe. Memoriza aqui, a respeito dos comportamentos das praças, está certo? Essas categorias de excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. Veja bem aqui. A camaradagem, por ser uma forma de amenizar o impacto da imposição das normas disciplinares, é dispensável aos policiais militares do Estado de Alagoas. Certo ou errado aqui, galera? Certo ou errado? Vai fazendo aí as suas anotações e eu digo para você também que essa questão está errada. Por que que ela está errada? Porque o regulamento disciplinar fala a respeito da camaradagem, sim. É uma forma de amenizar o impacto das imposições das normas disciplinares e é índice. Ok? É indispensável, indispensável aos policiais militares do Estado de Alagoas. Aqui está o gabarito dela para vocês, o artigo 2º do regulamento disciplinar. A camaradagem é indispensável, ok? Tem uma nota aqui dessa questão. A ideia de camaradagem é o companheirismo, a amizade, o sentimento de querer bem uns aos outros. Nada de passar pano, nada de encobrir erro de ninguém, não. Ok? A camaradagem é o apoio. É o policial militar estar junto do seu companheiro, apoiando em todas as situações. Ela é indispensável à formação e ao convívio da família policial militar. Ok? Outra questão aqui para vocês. A palavra comandante, quando usada genericamente, engloba também os cargos de diretor. De chefe, de subchefe do Estado-Maior, exceto o de ajudante-geral. A palavra comandante, quando usada genericamente, engloba também os cargos de diretor, chefe, subchefe do Estado-Maior, exceto o cargo de ajudante-geral. Está certo ou está errada? Eu digo para vocês que essa questão está errada também. Está errada. Agora, por que essa questão está errada, galera? Porque a palavra comandante, quando usada genericamente, engloba também os cargos de diretor, chefe, ajudante-geral, ok? E subchefe do Estado-Maior. Beleza? Cuidado com a palavra comandante, se usada genericamente, não de forma específica. Beleza? Artigo 4, parágrafo único do regulamento disciplinar. Está certo ou está errada? Essa questão, da forma que eu fiz aqui, você já sacou que essa questão está errada, ok? Está errada. E eu digo para vocês aqui, pessoal, quando vocês estiverem fazendo a questão de vocês, diante da sua prova, pega o seu lápis, a sua caneta, divide a questão, vai lendo a questão parte por parte, que você vai identificando, identificando onde que está errada a questão. O que que está errada essa questão? E vai facilitar para você compreender o dispositivo da norma e descobrir aquela questão que está errada. Está lá no artigo 5º. A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional da polícia militar, devendo ser mantidas permanentemente pelos policiais militares na ativa e na inatividade. Ok? Na ativa e na inatividade. Os postos policiais da inatividade são os da reserva remunerada e os reformados. Ok? E os reformados. Beleza, galera? Beleza? Muito bem. Chegamos ao final das nossas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Está certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, feito as suas anotações para você arrebentar no dia da sua prova. E para finalizar, como sempre também, eu quero finalizar desejando a todos vocês boa sorte. Boa sorte e sucesso absoluto. Não desanimem com as críticas, galera. Não desanimem com as dificuldades. Não desanimem. Não desanimem. E outra coisa, se afaste das pessoas negativas, pô. Se afaste daquelas pessoas que só querem te jogar para baixo. Só querem te desanimar. Só querem destruir o seu sonho. Galera, tem gente que não quer ver sucesso seu, não. Tem gente que não quer que você vinça na vida. Não dê ouvidos ao capiroto, ok? Dê ouvidos, não. Então, erga a cabeça, firma os seus passos, foca nos seus sonhos, nos seus objetivos e simplesmente siga. Se você cansar pelo caminho, dá uma paradinha, tá certo? Ande mais devagar um pouco e daí a pouco acelera e arrebenta. E parta para cima, porque o seu sonho te espera. Tá certo? Para você conquistar. Ele está lá. Lá no seu objetivo. Você não traçou o objetivo, ele está lá. Ele está lá. E é lá que você vai chegar. Eu tenho certeza disso. Beleza? Galera, muito bem. Muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez, querendo, vá lá no meu Instagram. Arroba prof.aguimar. Eu teria o prazer de te receber lá. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se o Pai do Céu permitir. Beleza? Aqui, galera. Aqui é o Monster Concurso. É tudo nosso e nada deles. Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.